Música Em um recipiente coloque meia xícara de farinha de trigo integral misturado com uma xícara de aveia Coloque também meia xícara de cacau em pó e uma colher de fermento e misture bem Em um outro recipiente amasse as bananas, acrescente os ovos e o óleo de coco e misture Aí depois acrescente o adoçante culinário ou açúcar mascavo, o iogurte natural e misture bem Agora pegue essa mistura de bananas com ovos e misture com os secos e aí é só mexer bem até ficar bem homogêneo Não esqueça de colocar também uma picadinha de sal E fica exatamente assim, uma massa bem firme Transfira para uma forma untada, você pode aqui enfarinhar com o cacau em pó E por cima eu coloquei esses pedacinhos de chocolate sem açúcar e agora a gente leva ao forno pré-aquecido a 180 gramas E o nosso bolinho fica em média 40 a 45 minutos no forno, certo? Aí depois de morninho já desenforma e olha só que bolo lindo que fica E eu já te dei uma dica bem saudável de um bolo de chocolate com banana fit E você vai poder preparar e comer sem culpa na consciência Agora me deixa um like aí e já compartilha essa receita com todos os seus amigos E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui Já aproveita e se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades E também nos siga nas redes sociais, a gente está no Facebook e no Instagram como Quitutes da Rode Um excelente final de semana, se cuidem tá? E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira Beijo, tchau! E a Doce Finesse traz para você curso de decoração em bolo com chantininho No dia 12 do 5 das 14 às 18 horas e no dia 17 do 5 das 18 às 22 horas Ainda restam algumas vagas, então entre em contato com o número que está na tela ou na descrição do vídeo E vem com a gente adquirir conhecimento